Não era o momento certo de não me querer por perto e me descartar De ver da sua vida, confesso, juro, eu não queria Tem sempre o melhor caminho, é o que não tem espinhos e fugir assim Não é uma saída, se você já tá decidida Se a gente lembra um do outro quando lê um livro Quando escuta uma música que é tema de nós dois Eu sei que vai chorar depois Você perdeu a chance de ficar calada Disse tantas coisas, mas não disse nada E em silêncio o seu coração podia escutar Te implorando, me pedindo pra voltar Você perdeu a chance de ficar calada Disse tantas coisas, mas não disse nada E em silêncio o seu coração podia escutar Te implorando, me pedindo pra voltar Não era o momento certo de não me querer por perto e me descartar Te ver da sua vida, confesso, juro, eu não queria Tem sempre o melhor caminho, é o que não tem espinhos e fugir assim Não é uma saída, se você já tá decidida Se a gente lembra um do outro quando lê um livro Se a gente lembra um do outro quando escuta uma música que é tema de nós dois Eu sei que vai chorar depois Você perdeu a chance de ficar calada Disse tantas coisas, mas não disse nada E em silêncio o seu coração podia escutar Te implorando, me pedindo pra ficar Você perdeu a chance de ficar calada Disse tantas coisas, mas não disse nada E em silêncio o seu coração podia escutar Te implorando, me pedindo pra ficar Fui!